O senador Fábio Mitigieri, ele falava sobre obras estruturantes que ele está pensando aqui para o nosso estado e falou sobre a vinda do ministro do transporte, o Renan Filho, ao nosso estado. Vamos conferir. Nós estamos fechando essa data oficialmente, está mais ou menos acordado para o dia 21. Ontem estive com ele, antes de ontem com ele, ontem com o ministro Márcio Macedo, onde a gente fechou essa agenda e vamos confirmar apenas a data do 21, mas está pré-agendado, vamos chamar assim, para o dia 21, para que a gente possa fazer a vistoria do retomada das obras da BR-101 e ao mesmo tempo fazer a visita na 235, mostrando a importância da duplicação daquela rodovia para o escoamento de produção, para o nosso estado. Obras importantíssimas e que a população, o estado de Sergipe, não vê a hora. Primeiro, a BR-101. A gente já não aguenta mais falar quantos anos a gente espera pela conclusão da BR-101. E aí eu não tenho como falar, não falar na minha terra, Graco Cardoso, porque quando eu vou para a Graco, eu pego pelo menos um trecho da BR-101 e eu acredito que é um que está pior, que é depois que a gente sai ali de Laranjeiras até Siriri. Então, aquele trecho ali é horrível. Então, a gente espera urgente a conclusão dessa obra, a obra tão importante para o nosso estado que é a BR-101. E aí o governador falou também na possibilidade, é uma proposta, o que a gente espera também é a duplicação da 235, que é outra via muito importante que passa aqui pelo nosso estado. Ele comentou também sobre a possibilidade de uma segunda ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros e a tão esperada ponte lá no município de Neópolis, ligando a Lagoas, a Sergipe, Neópolis, Penedo. Então, a gente espera que saia do papel realmente que a gente tenha essas obras aqui para o nosso estado.